Olá internautas, estamos conectados em mais um Notícias da Hora. E a partir de agora você fica por dentro de todos os fatos que marcaram Primavera do Leste e região. Nós já começamos mostrando mais um acidente na MT-130. O motorista tenta desviar de sinalização e acaba tombando o veículo. Na noite de quarta-feira, um caminhão tombou na MT-130, próximo ao distrito de Alto Coité. Um problema mecânico teria ocasionado o acidente. Segundo informações, o motorista seguia sentido Primavera do Leste, Pochorel, quando tentou desviar de um cone utilizado para sinalizar as obras da rodovia, quando a barra da direção quebrou e o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou tombando. O motorista foi socorrido por moradores de Pochorel com escoriações. Polícia Rodoviária Federal de Primavera do Leste faz mais uma apreensão de drogas. Confira os detalhes a partir de agora. Um homem de 38 anos foi preso após a Polícia Rodoviária Federal encontrar no interior do veículo que ele pilotava, entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína, na madrugada de quarta-feira na BR-070, em Primavera do Leste. Foi abordado o veículo, o motorista já se apresentou um pouco nervoso, a gente conseguiu achar alguns indícios também dentro da cabine que levaram a uma suspeição maior e aí foi realizada uma busca mais detalhada e na carroceria do veículo foram encontrados os tabletes da pasta base. O motorista trata-se de Alexandre dos Santos, que disse estar endividado e por isso aceitou a proposta de transportar a droga. Ele disse que receberia 10 mil pelo transporte. 10 mil reais e resolveu o problema que você está passando? Resolvi. Tem um filho, sua família lá? Um filho. Um filho só? Dois. O caminhão é seu mesmo? Entregado. Você, se passaram esse caminhão para você, já pronto para trazer para cá? Não, não. Eu já estou trabalhando um ano já com ele. Ah, daí, no caso, o dono da empresa não sabe que você estava fazendo isso então, não? Não, não. Você tem passagem pela polícia? Não, não. Segundo a agente da PRF, os valores oferecidos, muitas vezes, levam o caminhoneiro a cometer o crime. Acontece que realmente são valores altos que são oferecidos. Os caminhoneiros, na maioria das vezes, dependendo da época e da situação, não conseguem fretes que consigam, de repente, suprir as necessidades. E acaba que a tentação do dinheiro fácil fica clara aí, né? A gente confirmou os antecedentes dele, ele realmente não tem passagem, ele já tinha falado isso, que não tinha antecedentes criminais, mas isso não significa que seja a primeira vez que ele esteja fazendo isso. O caminhoneiro não tinha passagem pela polícia e foi encaminhado para a delegacia de polícia de primavera do leste. Agora chegou o momento da gente falar de economia. É claro que eu estou falando do gigante da economia, São João Supermercados. Folia de preços baixos, claro, é aqui. Agora, na notícia da hora, você pode acompanhar todos os dias a grandes oferta que você sabe qual o endereço correto, que é no supermercado São João e, claro, no supermercado Santo Antônio. E nessas folias de carnaval, você pode economizar muito. Fevereiro, preço baixo é aqui. Como hoje você pode estar encontrando, o Whisky Red Label, olha só que preço bom. Só, hum, pressão, hein? R$ 59,90, barato demais. Também você pode estar economizando, também, a Vodka Esminorff, olha o preço. Só apenas R$ 19,99, muito barato, né? Você está achando que acabou? Tem muito mais. Tem cerveja, Skol, aquela que não estufa para não ficar igual o gigantão, é barato demais. A caixa com 12 unidades, olha o preço, R$ 17,99, tá barato, hein? R$ 17,99, mas olha a oferta é demais ainda. Leite condensado vencedor, vocês vão encontrar com preço especial, só apenas R$ 1,89. É isso mesmo, R$ 1,89. Mas tem muita coisa boa para você. Agora, coisa boa é coxa e sobrecoxa. Isso mesmo, coxa e sobrecoxa, barato de verdade. Quer saber? Só olha aqui. O preço, coxa e sobrecoxa, hum, barato mesmo. R$ 3,99, muito barato mesmo. Você vão ter também a mussarela, isso mesmo. Mas mussarela, o pedaço, o quilo, por R$ 11,50. É isso mesmo, R$ 11,50. Agora, barato, você também pode encontrar a cartela de ovos. Ah, o pessoal falou para mim que não é ovo, Pascal, é ovos. É isso mesmo, ovos, são 30 unidades de ovos gigante, tá? Que vocês sabem que existem vários tipos de ovos. Tem ovos tipo A, B e C. O do gigante é tipo A, é ovo grande. Eu fico imaginando, hein? Hum, meu Deus do céu. Como que a galinha faz para botar um ovo desse tamanho, igual ao do gigante? É grande mesmo, por R$ 4,99. São 30 unidades por R$ 4,99. É muito barato mesmo, que vocês estão vendo aqui. R$ 4,99. Oferta especial da Volta às Aulas do Gigante, onde vocês vão comprar, encontrar, isso mesmo, caderno de 10 matérias com preço especial. Isso mesmo que você viu. 10 matérias por R$ 4,49. R$ 4,49. E tem mais, bacon, isso mesmo, bacon da sadia e bacon da excelência, por apenas R$ 7,99. Eu disse para vocês, não adianta vocês andarem por aí. O melhor preço da cidade já está feito em todas as pesquisas, já fizemos todos os que fazer, você já fez sua pesquisa, cansar a sua sola de sapato, para quê? Vem para cá, o melhor lugar para você realmente comprar e fazer a diferença. Supermercado Santo Antônio e Supermercado São João. Olha o gigante da... Mais um caso de cárcere privado. Agora no São Cristóvão. O homem manteve a mãe e a esposa refém. Confira. Mais uma vez, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de cárcere privado. Dessa vez, o caso foi registrado no bairro São Cristóvão. Um homem mantinha a mãe e a esposa dentro de casa, sob ameaça de explodir um botijão de gás. Fomos acionados pela viatura do SAMU, que ao chegar na ocorrência da estação de socorro aqui no bairro São Cristóvão, fomos identificados aí um cárcere privado, onde o esposo e filho mantinha sua mãe e sua esposa aí, sob ameaça de um botijão de gás que estaria explodindo. Após aí alguns minutos de negociação, fizemos um convencimento para que ele se entregasse e fosse socorrido juntamente com seus familiares. O infrator se entregou e foi encaminhado com o SAMU ao pronto-atendimento, onde será lavrado o boletim de ocorrência aí e encaminhado. Mais informações você tem aqui no nosso portal www.clicf5.com.br e também no Jornal Odiário. Informação precisa, com credibilidade e qualidade. Muito obrigada e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto